Olá, está começando o Jornal da Câmara. O programa Lixo Zero Guarulhos está com inscrições abertas para dois cursos de férias. As aulas têm início no dia 20 de janeiro e são voltadas a professores, coordenadores e gestores de escolas públicas e privadas. Os participantes vão conhecer formas de implantar a coleta seletiva, além de estratégias para minimizar e dar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos gerados no ambiente escolar. Mais informações estão disponíveis no portal Lixo Zero Guarulhos. E agora, vamos aos destaques desta edição. Zoológico Municipal abre todos os dias durante as férias de janeiro. Universidade UNG oferece 4 mil vagas de cursos gratuitos em diversas áreas. Projetos de iniciativa popular. Moradores de Guarulhos podem participar da gestão da cidade. É o que você acompanha a partir de agora. Uma boa dica para aproveitar as férias em Guarulhos é um passeio pelo Jardim Zoológico da cidade. São cerca de 500 animais de 100 espécies diferentes. É um lazer educativo e o local ainda reserva ótimas surpresas. Uma área de 70 mil metros quadrados em plena parte urbana de Guarulhos. Natureza vistosa. Cenário propício para um passeio. E para visitar alguns amigos. Esse é o zoológico de Guarulhos. Por aqui, vivem cerca de 500 animais silvestres. A maioria, aves. Nenhum deles foi retirado da natureza. Alguns nasceram no local. Outros foram recuperados de tráfico ou vieram para se recuperar após acidentes, como atropelamentos ou mutilações por linhas de pipa com cerol. É o que explica a bióloga Flávia Queiroga. A função de zoológico, nós atuamos em conservação, pesquisa e educação. Então, todos os bichinhos que aqui são tiveram um motivo. Nós temos animais resgatados do tráfico. Nós temos animais, posteriormente, nós abordaremos maior o tema. Mas nós temos animais resgatados que foram anilhados, foram emaranhados em linha de pipa, cerol, cortante, linha chilena. Essa é uma problemática gigantesca e periódica na nossa realidade. Então, nós recebemos, ao longo de todo o ano, aves emaranhadas em linha de pipa, cerol. Animais resgatados do atropelamento de fauna também. Então, todo o nosso plantel, todos os nossos animais cativos, são animais que aqui chegaram por ações antrópicas, por ações prejudiciais dos seres humanos à biodiversidade. Além de observar os animais, o público também pode ter acesso a palestras educativas, que ensinam como lidar com animais silvestres encontrados ao acaso, ou mesmo a prevenção ao aparecimento de escorpiões, uma questão recorrente em Guarulhos. Escorpiões não são animais agressivos. A picada, o acidente, geralmente se dá por pressão. Então, a pessoa não vê, vai colocar um sapato, ele está lá dentro abrigado, a pessoa leva uma picada. Vai se secar com uma toalha, ele está lá no cantinho da toalha, a hora que você pressiona, ele pica. Então, é muito importante, ah, o meu bairro está tendo uma incidência maior, está tendo um aparecimento maior de escorpião. Tomar cuidado, colocar a soleira nas portas, vedar frestas, os condutos de eletricidade também têm que estar fechados, ralos, porque se eles acharem uma oferta de alimentação, eles evidentemente se aproximarão da nossa residência. Este é Raul, uma jiboia macho de sete anos de idade. Criado para o contato com o público, é dócil. Uma das palestras fala justamente sobre o temor das pessoas por conta das cobras. Flávia explica que o convívio com a biodiversidade é necessário e possível. Os animais não devem ser tratados de maneira agressiva. Serpentes também são muito hostilizadas, muito mistificadas, tal qual escorpiões, tal qual aranhas, morcegos, gambás, que são animais que se aproximam mais dos seres humanos. E aí nós trazemos esses animais para a interação com os visitantes, para ter essa conexão emocional, que animais não são vilões. Não, nenhum. Nenhum animal ataca gratuitamente. Os animais, eles se defendem quando se sentem ameaçados. Então a ideia de trazer o Raul, ou trazer as outras espécies de serpentes que nós utilizamos, que as pessoas tenham esse contato, até porque muitas pessoas só veem e cobram, observam serpentes em televisão. E geralmente são em filmes que as serpentes são vilãs. Destroem o bairro, dizimam a população, ouçam em animações que elas também, em desenhos infantis, que elas estão lá do lado dos mocinhos, tem o lado dos mocinhos e o lado dos vilões. Geralmente elas estão do lado dos vilões. Então a gente tenta descaracterizar esse tipo de estereótipo do bicho. Não, o bicho não é um bicho agressivo. Esses animais, eles não precisam morrer. No período de férias, em janeiro e julho, o zoológico está aberto todos os dias, das nove da manhã até às cinco da tarde. A entrada é gratuita. As atividades educativas acontecem até o meio-dia. A programação completa pode ser acessada no Facebook. O zoológico municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnocelli, 344, no Jardim Rosa de França. Como qualquer vereador, quem mora em Guarulhos também pode apresentar propostas para o bairro e para a cidade. Mas esses projetos, chamados de iniciativa popular, precisam atender algumas regras que estão no regimento interno da Câmara. Confira como você pode participar diretamente da gestão da cidade. Os projetos de iniciativa popular precisam da assinatura de 5% do eleitorado da cidade para serem apresentados ao Legislativo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro de 2019, esses 5% equivaleriam a aproximadamente 43.100 pessoas. A consultora legislativa da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a advogada Mariana Cipollini, explicou a importância dessas propostas da população, como é o caso da Lei da Ficha Limpa, em âmbito federal. A iniciativa popular, ela é um instrumento da democracia, né? A democracia é o sistema político que a nossa Constituição adotou. Então, o povo, ele participa do governo, seja de forma direta, seja de forma indireta. Então, indiretamente, o povo, ele elege os seus representantes, né? Para ocuparem os cargos no Legislativo e no Executivo. E, diretamente, o povo pode participar também, de três formas. Por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, é uma forma de exercer a soberania do povo e a democracia. Não basta colher assinaturas. É preciso que haja um responsável pelo projeto. Alguém tem que se responsabilizar pelas assinaturas, né? Então, cada eleitor, ele vai ser identificado pelo número do título de eleitor. E essa responsabilização pode ser feita por uma entidade legalmente constituída e com sede na comarca de Guarulhos. Ou, então, por 30 eleitores, que vão se responsabilizar por essas assinaturas. E é garantido que representantes, né? Eleitos pelos responsáveis pelas assinaturas, possam defender o projeto nas comissões em que ele tramitar e também no plenário. Na prática, a tramitação é a mesma de qualquer outro projeto. Primeiro, os munícipes protocolam a proposta que vai para a deliberação em plenário. Se for aceita pelos vereadores, a proposta vai ser avaliada pelas comissões permanentes da casa. Com um parecer favorável, o projeto pode ir para a pauta de votação em plenário. Se for aprovado em dois turnos, ele segue para a sanção do prefeito. Como o autor é a população, caso termine a legislatura sem votação do projeto, ele continua na casa. Férias também podem ser tempo de capacitação profissional. A Universidade ONG oferece 4 mil vagas para cursos rápidos gratuitos em diversas áreas de atuação. As inscrições vão até dia 25 de janeiro. Confira os detalhes na entrevista com o reitor da instituição. Os cursos oferecidos gratuitamente pela Universidade englobam mais de 120 especialidades profissionais. E o reitor da Universidade ONG, Eloy Lago, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto Capacita. Professor, fala para a gente então como funciona esse projeto. É algo que já vem sendo implantado aqui na Universidade há bastante tempo, faz sucesso. Exemplifica para a gente que tipo de curso os alunos vão poder fazer. Bom, o nosso projeto Capacita acontece todos os anos. Agora, no início do ano, sempre em janeiro. Esse ano acontecerá do dia 27 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Temos mais de 4 mil vagas disponíveis gratuitamente, é bom lembrar disso, em quase 120 cursos distribuídos nesse período. Diversos cursos serão oferecidos e a custo zero para quem tem interesse em se aprimorar, aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo globalizado de hoje. O objetivo é capacitar a mão de obra mesmo. Capacitar a mão de obra. A gente entende que 2020 será um ano de bastante oportunidades no nosso mercado econômico, na macroeconomia do país. E esse momento está capacitado para essas vagas que com certeza surgirão de fundamental importância. E quem é que pode participar do curso? Ele é aberto a toda a população? Tem algum tipo de pré-requisito? Não, ele é aberto a todo o público. Basta ter interesse, entrar no nosso site, extensão.ung.br, faça a sua inscrição. Pode ser feito em mais de um curso, inclusive, desde que os horários não se coincidem. E a gente fala que o curso é gratuito, mas a universidade pede também uma doação a quem se inscrever no curso. Pede uma doação. A gente pede para que cada pessoa que se inscrever traga dois quilos de alimento, que a universidade faz uma doação para algumas áreas carentes. E os cursos, eles são cursos rápidos? Qual que é o período de extensão desses cursos? São cursos rápidos, cursos que duram aí de oito a dezesseis horas em média, mas são cursos com foco realmente na trabalhabilidade ou na empregabilidade. Cursos rápidos, mas que apontam um cenário econômico rápido, para quem quer chegar rápido no mercado com algum diferencial. E a expectativa é que todas as vagas sejam cumpridas? 4 mil vagas, esperamos que todas elas sejam preenchidas. Tá certo, então muito obrigada, reitor. Imagina, eu que agradeço. Bom, então convidamos você a conhecer essas 4 mil vagas que estão disponíveis gratuitamente na Universidade de UNG. Renata Dias para o Jornal da Câmara. Os cursos acontecem entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro. A lista completa das vagas oferecidas está no site da Universidade de UNG. A expectativa do Ministério da Saúde é de que haja um aumento de 120% nos casos de dengue no país. Em Guarulhos, somente em 2019, houve um aumento de mais de 7 mil por cento nos casos confirmados em relação a 2018. Se no ano retrasado foram 89 casos, em 2019 os números passaram de 6 mil e 400. Confira o motivo desse aumento e também as orientações do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos, o CCZ, para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da febre amarela e também da zika e da chikungunya. Esse mosquitinho que parece inofensivo, o Aedes aegypti, pode fazer muitas vítimas da dengue em 2020. O boom de casos identificados no ano passado tende a aumentar 120% este ano. Chefe da divisão técnica do CCZ, a bióloga Karen Avileja Andrade, explica o principal motivo desse aumento. No município de Guarulhos, a gente tinha circulante o vírus tipo 1 e tipo 3. Em 2019, houve a introdução do vírus tipo 2. O que isso significa? Que as pessoas estavam imunizadas e elas estão imunizadas. A partir do momento que você adquire dengue de um determinado tipo de vírus, você fica imunizada daquele tipo de vírus. Então, o tipo 1 e o tipo 3, a nossa população estava imunizada. Com a introdução do vírus tipo 2 no ano de 2019, a população não estava. Então, passou a ter uma quantidade maior de pessoas suscetíveis à doença. O vírus 2 ainda está entrando e isso é uma expectativa do Ministério da Saúde para o país. É um cenário epidemiológico que o Ministério da Saúde prevê para o país inteiro, não somente para o município de Guarulhos. Para ser eficiente, o combate tem de ser feito na fase de lava. O ciclo de reprodução do mosquito, que vai do momento em que acontece a postura dos ovos, passando pela fase de lava até que o animal ganhe asas, leva de 10 a 13 dias. Por isso, a verificação de locais com água parada no quintal de casa deve ser feita, no mínimo, duas vezes por mês. Olhar sempre os pratos dos vasinhos das plantas, verificar se não ficou nada no quintal, que possa ter acumulado água. Choveu, vai olhar, manter as garrafas de refrigerante, garrafas pets, todas viradas, emborcadas ou tampadas. O uso de tonel para armazenamento de água de chuva, para lavar o quintal, manter sempre fechado ou telado. Calhas de telhado, manter sempre limpas a cada um mês, cada 15 dias, para que não acumule água, porque ali vai proliferar mosquito sim. Bebedouro de animais, lavar com água, com sabão, porque o ovo pode sobreviver ali nativo por um ano. Em Guarulhos, bairros muito populosos, como São João, Lenise, Cabo Sul, Vila Augusta e Pimentas, são os campeões de casos. Além de palestras em escolas e unidades básicas de saúde, o CCZ faz a visita em casas e locais com grande potencial de formação de criadores, como ferros velhos, borracharias e centros de reciclagem. Anualmente, a partir de fevereiro, o CCZ ganha ajuda das Forças Armadas. Quando eles vieram isso, a gente teve uma queda muito significativa nas recusas. As pessoas, elas estão mais abertas e mais receptivas quando a gente chega com a aeronáutica, com o exército. Os munícipes podem denunciar locais com água parada ou criadouros do mosquito pessoalmente, nas unidades do Fácil ou pela internet. O portal do Fácil pode ser acessado na área de serviços no site da Prefeitura de Guarulhos. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Agradecemos a sua audiência e voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Obrigado e até lá. Agradecemos a sua audiência e voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição. Fim 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 Fim.